Secretário de Estado e Desenvolvimento Local, discute e planeja o Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal, com a Autoridade do Município Viqueque. Secretário de Estado e Desenvolvimento Local, Matheus dos Santos, talo, discute e planeja o Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal, no Mós, execução, orçamento, será, Tine, Rigo, Rua, Rua, Lúria, Sinhá, com a Autoridade de Sira e o Município Viqueque. Matheus dos Santos, talo, russo, ato, presidente e autoridade no, diretor, se concentrava, execução, orçamento, será, no implementação, Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal. Secretário de Estado e Desenvolvimento Integrado Municipal, Nós, equipa secretária de Estado e Desenvolvimento Local, sala da pesquisa e município Viqueque, para dados pode ir a revisão para o plano estratégico de desenvolvimento municipal. Assunto é um problema importante, além da lei da Nemos, e até a monitorização para o projeto Sira-Tina anterior. O projeto PNS, o projeto PDM, a Nação e a Tene, e a PDM e a Tina-Foto, 2023, e o projeto RAD, e o projeto Ida-Magarra. Nao Tarredor, edifício administrativo do Sul. Presidente Autoridade Municipal Biqueque Francisco Cruz Simões de Gonzaga Suarez Atete, secretário de Estado, orienta a acelera serviço PDM de Nangene, no Nébele, atingi metas. O projeto RAD, e o projeto RAD, e a PDM, a Tene, e a Tene. A Tene. 33% que é o projeto de manda-se. O projeto RAD, e o projeto RAD, e o projeto RAD, e o projeto RAD, como o projeto RAD, para o ultimato. Também digo na praça, deve ficar com a cara que tem que dar-se o problema e as regras devem que pedem-nos aqui para o vento a todos. Nós temos também na categoriação o tempo devem com a companhia, a voz de García que a autoridade do município tem que precisar de riqueza para levar a nossa manutenção para a companhia. Encontro-ne envolve autoridade local, posto-sucro, aldeia Namos, Diretores no Linhas Ministérias e no município de Viqueque. José Viqueque, Paulino Pinto e RTTL